Música Boa noite, espectadores da TV Itajubá, TV que pega no seu celular. Estamos aqui em frente ao Bar do Peixe, que agora é Bar do Peixe e Pizzaria do Gordo. É isso aí, pra atender melhor vocês e pra ter uma variedade de delícias pra gente saborear, né? A gente vai falar com o Israel, que vai estar aqui conversando aqui com a gente, falando sobre as delícias que eles estão oferecendo aqui no Bar do Peixe. O Bar do Peixe já é tradicional aqui em Itajubá, né? E só que agora tem essa novidade, né? Que juntou o Bar do Peixe juntamente aqui com a Pizzaria do Gordo, né? Vamos lá conversar com ele? A TV Itajubá? A TV que pega no seu celular. Boa noite, meu querido. Boa noite, boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Israel, fala pra gente aí, além agora da pizza, vocês estão trabalhando com isso aqui. O que o povo pode saborear aqui hoje? Então, além da pizza tradicional, nós temos agora o torresminho de tilápia, nós temos camarão frito, nós temos a famosa torre de batata frita de um quilo, né? E vamos entrar com caldos na semana que vem também, tá? Além das nossas tradicionais pizzas, da Pizzaria do Gordo também. Certo, daí fala pro pessoal quais são o horário de atendimento, o funcionamento do delivery, né? Que por enquanto tá funcionando somente o delivery. Isso, por causa da pandemia nós estamos trabalhando só com o delivery mesmo, tá? E nós abrimos às 18 horas, vamos até às 24 horas, tá? Atendendo no delivery. E qual que é o telefone? É 9-9-2-19-6-8-20. Gente, olha só, é aqui no bairro Varginha, próximo a Rony, eu indo em direção ao lado do quartel, gente. Pra ficar bem mais prático pra vocês, é ao lado do quartel, tá? Então, vocês já sabem que o lugar serve pra vocês virem, né? Saborear as tradicionais pizzas, né? Rua Oswaldo Cruz, número? 640, é isso aí, gente. É tanto endereço que a gente até esquece, até a gente até se perde. Então tá, gente, vocês já sabem, bar do peixe, pizzaria do gordo, é o lugar certo pra você saborear essas delícias que o Israel falou pra gente. E tem essas novidades dos caldos, caldos de feijão, caldo de mandioca, caldo de camarão. Olha só, gente, então não perca tempo. Passa a mão no telefone e liga e faz repetido, porque daqui a pouquinho eu já vou pedir o meu. Eu vou pedir a minha batata, minha torre de batata, que é uma delícia, gente. Eu posso falar porque realmente já experimentei, é sensacional, gente. E a pizza, então, nem se fala. Então não perde tempo mais, não. E é isso aí, essa foi mais uma edição do programa Itaú de Baixop, diretamente aqui do Bar do Peixe, pizzaria do gordo.